MÚSICA Aí, olha a contra-carga do Pedro Felipe Aposta a corrida, invade Coloca a frente, vai fazer o cruzamento Pra trás, vai pintar o gol e o gol Mas tem que enaltecer esse Pedro Felipe, hein Estorino Que arrancada esse no Fórmula 1 Partiu aqui do campo de defesa, foi até a linha de fundo E conseguiu dar com muito açúcar Fabrício Ganhou o Pedro na cabeça do Leandrinho Tá pedindo pra ele correr, ele botou a velocidade Vai deixar o zagueiro pra trás Foi pra área, Pedro foi pinta, o golaço bateu É gol e que golaço O Pedro Felipe, posição legal GOOOOOOOL O NONO OEST GOOOOOOOL 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 A CIDADE NO FURMUL A CIDADE NO FUN A CIDADE NO FOW Música 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 Música